A Santa Casa de São Carlos realizou a segunda captação de coração neste ano. O doador é um homem de 39 anos que teve a morte encefálica. Além do coração, também foram captados córneas e rins, que podem beneficiar cinco pessoas. O procedimento foi realizado por equipes do Hospital Albert Einstein, das Clínicas de Ribeirão Preto e da própria Santa Casa. Em 2024, foram realizadas seis captações múltiplas de órgãos no hospital. É importante ressaltar que a doação só acontece se a iniciativa partir dos parentes do paciente após a morte.